Olá galera tudo bem com vocês? Eu cheguei, a garota roxa chegou. E já para começar o vídeo já dá um like aí e se inscreve no canal para quem não é inscrito. Vocês viram o novo design dela aqui? Quando a Rebeca põe a coroa de cowboy do like é para deixar o like, viu? Né garota roxa? É isso aí. Explica para eles o que a gente vai brincar hoje garota roxa. O papai vai colocar uma música quando acerrar a música mais um tempo. Balança muito rápido e para com isso Rebeca eu vou ficar doida. Ai Rebeca doida. Vamos lá, que música? Vamos colocar uma música bem agitada ou bem lenta. Vamos começar com a Joelma? Sim! Então, DJ! Toca a Joelma aí, DJ! É isso aí, DJ! Vamos lá! Mas quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa mais. Chegou! Trabalha,� gabungo! Trabalha! Estão pegando em um lugar agora. Já caiu, bebeca! Mas quando chega eu vou parar E vai, 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 vai Eu vou tomar um tacatinho Ficar de boa Quando chega a parar Quando chega a parar Quando chega a parar Ela perdeu! Caiu na música do Taka! Ela caiu no TKK! Uma hora depois Mante com os amigos eu vou me jogar Não pode, não pode Ai, vai Ah! Não pode, não pode Conta a rebeca, põe isso daqui É pra você já colocar no like Viu, né filha? Tira agora! Não tem like! Tem like! Muitos likes, viu? A minha outra rocha chegou A gente amou esse vídeo Tomara que vocês tenham gostado Não dá pra isso Senão eu vou ficar doido Meu cabeça Que verdade Se inscreve no canal Pra quem não é inscrito Mas ainda continua dando like Não tá me sinto Mas quando chega eu vou parar Me sento bem O tempo eu vou amar Tchau!